Oi mãe! Boa tarde, vou aproveitar aqui esse momento pra te homenagear, pra te dar os parabéns. Mesmo que a gente dê os parabéns pessoalmente, queria deixar aqui registrado esse recadinho pra senhora. E outra é só vinha na cozinha. Vinha na cozinha, eu gosto de fazer vidinhos, então a gente vai aproveitar esse momento. E aproveitar esse momento pra te homenagear, te desejar todas as bênçãos de Deus pra sua vida. Eu sou muito feliz por ter a senhora como mãe, sou muito grata a Deus pela vida da senhora. A senhora é uma guerreira, quem conhece sabe tudo que a senhora já passou e o que a senhora está passando. A senhora é forte, a senhora é guerreira. Eu sei que não tá sendo fácil esses dias pra senhora. Tem dias que é bem difícil, né, pra senhora, mas Deus te sustenta, Deus te fortalece. Então, queria deixar aqui registrado esse momento aqui, pra te homenagear, pra falar pra senhora que eu amo muito a senhora. Sou muito feliz por ser tua filha, que a senhora sempre tem nos ensinado coisas boas. Sempre nos ensinou no caminho do Senhor, sempre ensinou ser honesta, sempre ser uma mulher decente, ser uma mulher sábia, uma boa mãe. Se eu sou o que sou hoje, é graças a Deus. E é a senhora e o pai que sempre nos ensinou como é uma mulher dona de casa, dona do lar. Eu peço muito a Deus pra que a senhora tenha muitos e muitos anos de vida e com saúde, que é o que a senhora mais precisa nesse momento. Eu peço muito a Deus pra que eu possa todos os anos fazer um vidinho assim, te desejando tudo de bom, porque a senhora merece. Se tem uma pessoa nessa vida que eu posso falar, que merece ser feliz, merece ter saúde, é a senhora. Quem não conhece a minha mãe ou vê de fora, não imagina o quão forte ela é. Enfrentou câncer, tá passando por mais um. Aos olhos do homem não tem jeito, mas Deus tem sustentado. A pessoa que é quatro meses atrás, não era nem pra estar aqui. Aos olhos da medicina, olha aí, Deus trabalhando e agindo. A senhora é guerreira, mãe, a senhora é muito forte e a senhora vai continuar forte. Mesmo que tenha uns dias difíceis, que nem eu cantei pra senhora aquele dia. Tem dia que o dia acorde estranho e a angústia bate e não tem tamanho. Dá vontade de chorar, acalma, insista. São dias pra lutar. Então, mesmo que esses dias estejam difíceis, mesmo que esses dias te deixem triste. Seja forte, mãe. Seja forte, porque Deus está contigo. A senhora já é forte. A senhora enfrenta o que a senhora passa. A gente já vê o quanto a senhora é forte. Continua assim, mãe. Forte, que nós vamos vencer. A vitória já é sua. Eu te amo, mãe. Te amo de coração. E eu não podia deixar de fazer essa homenagem aqui, registrada, né? Pra me lembrar que daqui a um ano eu tenho que estar aqui de volta, fazendo mais uma homenagem pra mulher guerreira, a mulher maravilhosa que é a senhora Dona Elisabeth. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.